O que é isso? O que é a Tua presença no meu lar? Te agradeço pelo valor de cada dia O Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só eu disse que não podemos confiar Te agradeço pela Suas maravilhas Te agradeço pela Suas maravilhas O que é isso? 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 Te agradeço pela minha família O que é isso? 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 O meu ser, o arraste, as pessoas que estão no dom, E se o senhor sabe que a sua vida é o dia que eu te amo, você é muito mais pra mim. Minhas famílias, o meu ser, 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 o meu ser. A missão do senhor, ensina a acabar, minha família do amor, que te vem na minha casa, a teu louvor, a minha família, o meu ser, o meu ser. Obrigado.